Aquele momento ali mais íntimo da amizade. A Eslovênia, evidentemente, está desesperada, sem esperança. Ela chegou a abrir a seguinte aspas. Sou a única que não foi para o paredão ainda e isso pesa muito em mim. Eu sinto que se for com qualquer um aqui, eu saio. Não é bom sentir isso, sabe? Ela falou isso para o Eliezer. O Eliezer falou... E aí ela ficou com receio de ter atrapalhado o jogo do Lucas. Ela atrapalhou o jogo do Lucas, na opinião de vocês, Leandro? Eu acho que ela não ajudou, mas atrapalhar não atrapalhou. O Lucas sairia de qualquer jeito ali. É o que a gente falou. Acho que a Eslov não atrapalhou alguém. Acho que a Eslov é muito... Talvez seja nota 6, não 7. A Eslov é muito irrelevante na história de todo mundo ali. Que foi a briga entre ela e o PS essa semana. Na verdade, a Eslov é muito figurante na história de todo mundo do Big Brother. Tirando a primeira semana que ela teve uns embates. Depois ela não foi relevante na história da Bárbara, da Laís, da Jade. Ela sempre faz parte do grupo aí, sabe? Ela não representou nada para ninguém. Uma pessoa discorda de você, Leandro Carneiro. Eu vou usar isso como gancho. Porque uma pessoa discorda de você. Uma influenciadora digital discorda de você. O nome dela é Natália. Ela está bombando no BBB 22. E ela falou o seguinte nessa madrugada. Ela comparou a Eslov com a Juliette. Ela falou, sinto que ela é muito forte. Depois da Eslovênia perder absolutamente todos os aliados... Qualquer pessoa que dava bom dia para a Eslovênia foi embora. A Natália chegou à conclusão de que Eslovênia e Juliette têm trajetórias parecidíssimas. E que, com certeza, ela é um estouro aqui fora. A minha internet até travou depois do seu comentário. Então, assim... Não dá, não dá. Não tem nada de Juliette ali na Eslovênia, sabe? A gente até teve essa possível narrativa lá no começo. Mas logo a gente percebeu que não encaixa em momento algum. Não rola. Acho curiosa essa leitura da Natália. Mas só comprova o que a gente fala semanalmente aqui. Esse Big Brother é o pior elenco de leitura de jogo que existe. Acho que tirando o Gustavo, que fez uma boa leitura. E por isso ele está beijando a mão do Arthur no ofurô de madrugada. Ninguém consegue ler bem o jogo. Ninguém entende. A Eslov falar que... Ah, eu acho que eu vou ser a próxima. Mas você já devia ter percebido isso há cinco semanas atrás. Depois de Bruna, Jade, Laís, Bárbara. Só agora você percebeu que está complicado para você. Então, assim... Lógico. Você sai com qualquer um, talvez. Eu não sei se ela sai para ele e é zero. Acho que não. Mas não dá para a gente comparar com a Juliette. Assim, não eram... Eu não era um dos maiores fãs da Juliette. Continuo não sendo. Acho que o Gil do Vigor foi injustiçado. Repito aqui. Mas a Sloan não tem condição de ser top 3 do Big Brother. Talvez não tenha ser top 10 do Big Brother. Já que o top 10 é tão importante.